E aí, pessoal, tudo bem? Caralho! Vamos jogar? Ai, tu tá zoando, cara. O que é isso? Que que cê está fazendo aqui? Para com isso. Você não é bem-vindo aqui. Como assim? Ó o cara! Você não é bem-vindo aqui. O nome do cara é mais tranquilo. Você é amaldiçoado. Caralho, o Chico... Ai, o Chico errou. Tá sem a voz. Não. Chico, tu tá sem a voz. Ó o cara mesmo. Tá lou! Você não é bem-vindo aqui. Ó o cara! Você não é bem-vindo aqui. Como eu não sou bem-vindo? Você é um cara amaldiçoado. Você não é bem-vindo aqui entre nós. Eu não sou amaldiçoado. Não? Você é a maldição. Você me respeite. Livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos do senhor. Eu vim aqui buscar duas almas para o inferno. E você vem aqui me perturbar, seu anjinho de merda. Você é a maldição. Você não vai buscar nada. Você não vai alugar algum. Eu tenho o meu senhor. Ele é meu pastor e nada, nada me faltará. Droga! Cala a boca e vamos jogar! Vamos jogar e eu vou te ensinar que... Deus está acima de tudo. Que Deus? O seu Deus não é ninguém! Meu Deus é o único. É o único Tudo Poderoso. Você é a maldição. Você não é bem-vindo entre nós. Cala a boca! Eu quero jogar em paz! Paz? Você está buscando paz? Não está. Você é a maldição. A paz está bem-vindo aqui nos céus. Para com esse papilho de merda que eu quero jogar! E vocês dois aí vão ficar sorrindo? Adicione! 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 Adicione a gente aí e vamos jogar! Adicione as pessoas do bem. Eu sou o Anjo Francisco. O meu nick é... O Chico Limpurra. Ah! Que belo nick, hein? Você não sabe de nada! Anjo maldito! Eu sou a sabedoria. Eu sou a sabedoria. Deus é a sabedoria. Ô Criseira! Vamos jogar Criseira! Eu vou, mano! Qual é o seu nick, Criseira? Vou te adicionar aqui. Bruno Sofistinha. Bruno Sofistinha? É um nick amaldiçoado! Não! Você é um punheteiro! Hahahaha! Isso não é permitido. É permitido, sim! É muito permitido! Hahahaha! Não é permitido! Não é permitido! É Bruna Sofistinha tudo junto? Vou mandar no privado. Manda! Manda pra mim! Hahahaha! Vocês estão rindo da maldição! Não! Isso não é permitido aqui em cima! Não! É ótimo! É uma delícia! Hahahaha! 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 Vamos jogar agora com uma bruna sofistinha! Hahahaha! 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 Olha só! Ninguém quer um maldiçoado! Não! Não é! Eu quero um demônio mais forte! Que barbaridade que o senhor acabou de dizer! Meu jovem gafanhoso! Deixa que eu vou chamar esse anjo! Esse anjo idiota! Que maldito que ele já sabe o mundo! Eu tô numa catedral por acaso? Eu vou botar fogo nisso aqui hein! O senhor não é... Não tem esse poder! Eu tenho! Você botou pra preencher o esquadrão? Vou levar mais uma alma para inferno? Hahahaha! Hahahaha! Ah! Irada! Então dá pronto mano! Já calme! Está com pressa! Nasceu de 7 meses! Hahahaha! Você é amaldiçoado! Hahahaha! Você é amaldiçoado! É o que Cris? Essas oito como é que fala? Acho que eles estão usando o voice mod pra alter a voz! Hahahaha! Ah! Você é um gênio agora né? Sherlock Holmes! Hahahaha! Hahahaha! O Smurf vai jogar com a gente não? Vai jogar não? Não vou não cara! Tô jogando só os do mundo aqui! O filho da puta maldito! Hahahaha! Hahahaha! Ele é uma pessoa do bem! Ele procura salvar o mundo! Ao invés de você! Hahahaha! Vem entrar em um jogo eletrônico em busca de derrotas! É verdade! Olha você não tem nenhum respeito pela força que eu tenho! Eu respeito a hierarquia! Deus acima de tudo! Não é Deus acima de tudo? O único Deus que tem aqui sou eu! Hahahaha! Hahahaha! O que você acha Criseira? Você quer vir aqui embaixo? Fazer um churrasquinho? Ou quer ir lá em cima comer uma rosquinha? Hahahaha! É... Embaixo é melhor mano! É isso! Hahahaha! Eu estou no lugar errado! Meu Deus! Por favor ilumine a cabeça das pessoas! Hahahaha! Receba a luz! Hahahaha! Vocês precisam de luz! Mano, Satanás é mais forte né? É claro! A voz é mais maneira! Vocês precisam de luz! É claro! Aqui embaixo tem cerveja! Vocês precisam de luz nesse caminho! Que Deus ilumine o caminho de todos vocês! A maldição está tentando nos perturbar! Mas Deus está acima! A hierarquia respeita que Deus está acima de tudo! Ai meu Deus do céu cara! Não! Para! Para! Vamos começar a cena aqui! Pera aí! Aqui embaixo tem churrasco! Tem cerveja! Tem... Mulheres gostosas! Tem tudo de bom aqui embaixo! E você vai querer ir para o céu! Fica com o ojinho! Boiola! Hahahaha! Não! Aqui em cima tem água benta! Pão! E morreu! E o Michael Jackson? Michael Jackson! Pessoal! Não! Satanás! Ah não é possível! Você não salvou a Bruna! Não foi! Não consegui! Me desculpe! Caraca de tático, Satanás! Me perdoe! Você é incompetente! Vou levar esta alma para o inferno! Hahahaha! Meu meu! Aí! Você é amaldiçoado! Você... Eu também! Hahahaha! Eu morri! Mas eu vou para um lugar melhor! Que lugar melhor é esse? Ao lado de Senhor Jesus! Deixa de ser mentiroso! Você sabe que aí em cima só tem algodão doce? Já que aí embaixo tem churrasco! Mulheres! Aqui tem tudo muito melhor do que isso! Temos água benta! Temos Senhor Jesus! Temos vinho! Temos Deus! Temos pão! Temos Michael Jackson! Temos Mr. Catra! Temos tudo de bom! Tem que colocar uma linguiça nesse pão aí! A sua mente é amaldiçoada! Tem um rapaz aqui na sala que ele tá quieto! Cadê esse rapaz aí? O nome dele é E-RO-GO-I... BLÁ-LÁ-LÁ-LÁ! Ele caiu! Ele foi embora pra uma culpa sua, com esse seu pão de merdas! Deus o tirou dessa sala! Quem é o chapa, man! Eu não sei! Quem é esse chapa, idiota que entrou aí? Monti? Fala! Responda uma pergunta para seu Deus todo poderoso. Hehehehe! Está acima do cor do céu! Fala aí. Vc prefere o Céu ou o Inferno? O Céu! Abençoado em nome do Senhor Jesus! Mas você é um idiota mesmo, hein? Não, ele escolheu o caminho certo, a luz, a glória, o Senhor Jesus, o vinho, o pão, Deus. Pare com isso! Livrai-nos, todo mal. Livrai-nos. Cala a boca, anjo idiota, agora vão ganhar essa porra! O senhor respeita a hierarquia. Ah, agora o time tá full, hein? É isso! O único problema é ser anjinho idiota! Eu sou iluminado, eu sou problema... vocês, é, por acaso? Porque eu acho que não, eu acho que o problema está na maldição aí, desta pessoa que eu não vou dizer o nome. Ué, mas aqui é iluminado também, é cheio de fogo! Griseira. Oi. Eu vou fazer um churrasco pra você. Pode ser, pode ser. Vai ter muitas mulheres peladas! Não, eu não gosto de carne, mano. Não gosto de carne? Não. Não, mas aqui a gente mata muitos animais, especialmente bode. Eu gosto de carne humana só, mano. Carne humana? Então você é canibal. Viu, anjinho? Ora, ora, temos o Sherlock Holmes aqui. Ô, Satan. Oi. Ô, Sherlock Holmes tá no inferno ou no céu? Onde você acha que um homem inteligente desse estaria? Está na lista de Deus. Mentiroso! Está na lista, mas tá no inferno. Está na lista, não é pra no céu, mano. É isso? Anjinho. Oi. Eu acho que você está perdendo seu tempo aqui. Vou conseguir duas almas para o inferno! Não mais estarei perdendo meu tempo. Eu estou aqui em busca da salvação dessas almas. Vocês estão streamando, mano? O que que é isso? Não. Estou abençoando a vida de vocês. Fazendo live. O que que é isso? Dá o cu. É isso? Não. Isso aí algumas pessoas aqui fazem. É, esse rapaz aí está. Ao qual eu não irei dizer o nome. Pois está repreendido em nome do Senhor Jesus. Não, aqui todo mundo faz tudo. Você não quer vir pra cá não, Monte? Não, obrigado. Vim pra cá, Monte. Você vai gostar. Você só quer na calda do Tifu, mano? Fuder quem? Você só quer ir na calda do Tifu, pô. Que calda do Tifu? Por que que esse cara está falando? Ele fala português? Eu também não sei. Não é da língua de Deus também. Que que esse cara está falando? Que língua é essa? Nem eu conheço. É a língua da terra, pô. Língua da terra, Negui. Está comendo terra e falando? Eu vou te falar que nem Deus conseguiu entender isso. Enfim, alguma coisa a gente concordou, né? Aqui é o demônio satanás. Olhe para trás. Olhe para trás? Onde? Aqui eu tenho a salvação para você. Não, eu sou o imortal. Veremos mesmo quem é imortal aqui. Infelizmente, esse anjo também é imortal, essa bosta. Vamos... Essa bosta. Então vamos nos confrontar. Quero ver quem irá morrer aqui nesse jogo. Então vamos fazer uma aposta. Vamos fazer uma aposta. Boa mãe, vai deixar. Vamos fazer uma aposta. Quem morrer primeiro vai pro lugar do outro. Aqui no céu não é permitido apostas. Ah, mas agora você vai apostar. Você vai. Não, é permitido apostas. É valendo. Mas eu te garanto que eu irei vencer. Se você morrer, você vem pra cá pro inferno. E se eu morrer, eu vou para o céu. Eu jamais irei para o inferno. Mas eu posso concordar porque eu sei que eu sou maior que o senhor. Então eu tenho respeito em tentar te trazer para o bem. Que mal é bem? Você só fala merda. Recuso a lhe responder. Não tem problema. Tá assustado, Rorginho? Então é você que está atirando. Sou sempre eu que estou atirando, idiota. Tá doce pesada, é isso? Já levei muitas almas para o inferno com essa arma. Sabem qual é a melhor arma desse jogo? Uma bíblia? Não, a água benta. Pô, disse que a bíblia não é a melhor arma do jogo. Não tem a bíblia no game. Que anjo é esse, velho? No dia que tiver a bíblia com o esqui, eu irei jogar 24 horas por dia. Mas aí jogar é coisa de satanás, né mano? Não, não é coisa de satanás. Opa, o que eu disse esse nome? Me perdoe, meus irmãos. Seus idiotas, o gás. A maldição do gás está chegando. Eu estou vendo a luz no N.O. A luz está me chamando, eu vou na direção dela. Então vamos. Você está sendo iluminado por Deus. Vocês são um bando de imensis. Eu acho que o demônio irá morrer desse jeito. Eu nunca vou morrer, eu sou imortal, seu idiota. Nós te veremos então. Eu já falei que eu sou imortal, você não me conteste. Eu já disse, se você morrer, você será convertido em nome de Senhor Jesus. Você vai vir, eu não vou morrer. Pensei que era só um salão normal jogando Fortnite. Ah, mas eu sou bem normal. Eu sou normal. Ui, eu sou normal. Eu sou maldiciado. Acho que o demônio vai morrer mesmo. Não vou não. Claro que vai. Sem bandagem, demônio. Ah, eu claro, eu tenho a imortalidade. Tenho kit, filha da puta. Vai todo mundo morrer por sua causa, seu idiota. Fizeram cair na calda do tifu, mano. Que 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 é isso? Fala o português, idiota. Que língua? Eu também não entendo. Que língua é essa? Tupi-guarani? Tupi-guarani. Entendi nada, calda do tifu. Que porra é essa? Não estou entendendo nada. Esses caras estão muito emaconhados. Olha que eu vou trocar de lado, mano. Mas que tipo de droga esses caras estão usando? Olha, o anjinho está vivo, anjinho. Já de novo, fica assim. Muito mais doido do que você. Melhor correr já. Você fechou lá no cu do mundo. Já estou correndo. Que expressão horrível você acabou de utilizar? Que expressão? Do mundo? É. Mas está lá no cu do mundo. Ah, é uma expressão gostosa. É perfeito. A maior criação de Deus. Mano, alguém curte cu aí. Ah, eu curto o matante. Masculina? Ah, de todos os tipos. Ah, tá bobagem. Anjinho, você não curte o cozinho, não, anjinho? Será que não tem como você parar de falar besteira em nome do senhor Jesus? Não, em nome do senhor eu falo mais besteira ainda. Por que tem bala de sniper sobrando? Não. Eu tenho apenas para mim. Para mim não existe, mas não existe para eu. É porque... Para eu? Você além de idiota não estuda? Só se for índio, daí faz sentido falar para mim. Eu tenho balas para mim, não é para eu, idiota! Vamos roxar no solo ali, ô porra. Ô demônio burro. Porra, cor da cachorra! Venha para o inferno, venha! Vai. Vai! Será que eu tenho que fazer tudo nessa vida? Cadê o anjinho? Estou aqui concentrado em salvar os meus amigos. É isso! Uma alma para satã! Que coisa horrível! Acabamos de matar! Hehehehehe! Peraí, bala mini! Já deu, já deu, já deu. Pode ser também. Ah, você está me roubando! Ah, aprendi contigo. É, seu lugar no inferno já está garantido! Ai, graças a Deus. Anjinho! Eu estou angustiado com tamanha bobagem. Olha, eu vou acertar um rapaz agora. É, eu vi você acertando! Hahahaha! Fica parado, anjo, porra. Obrigado pela salvação. Eu disse, Deus está acima de tudo. Você acabou com sua própria vida porque você é um merdinha! Vamos atacá-lo! Está aqui, está aqui. Estou com você! Vamos matá-lo juntos! Tem dois aqui comigo. Não somos! Vamos ganhar! Onde está a morte? Ah, ele se fechou! Vocês têm que dar uma chance! Todo mundo merece uma chance! Matei! Cuidado que tem que saber, Felipe! Cuidado que tem que saber! Inimigos lá em 255! Mas não matem! Vamos matar! Todos merecem uma segunda chance! Bazuqueiro de merda! Por favor, não matem! Dê a ele uma segunda chance! Oh, meu Deus! Abençoe! Oh, bazuqueiro de merda! Eu e o anjinho... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Obrigado, meu Deus! A gente morre e você fica clamando por Deus? Você tem problema mental? O meu objetivo era o fim da maldição! E glória ao Senhor Jesus! Eu concedi o meu objetivo! Ah, mas que merda! E quantos que perdoe! E aí... E aí...